Provérbios 28, 20 e 22 A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. O ganancioso tenta enriquecer depressa, mas não percebe que caminha para a pobreza. O ganancioso tenta enriquecer depressa, quem tenta enriquecer depressa se mete em apuros, duas verdades inquestionáveis. O apóstolo Paulo fez a Timóteo as mesmas recomendações que valem para todos nós. Diz o apóstolo, uma vida consagrada traz lucro, mas esse lucro é a rica simplicidade de ser você mesmo na presença de Deus. Considerando então que entramos no mundo sem um centavo e que sairemos dele sem nada, se temos pão na mesa e sapatos nos pés, é o bastante. Mas aquele que está apenas atrás de dinheiro se destruirá rapidamente. A cobiça por dinheiro traz problemas. Depois de entrar por esse caminho, alguns se desviam inteiramente da fé e amargam seu arrependimento pelo resto da vida. Mas você, Timóteo, homem de Deus, fuja de tudo isso. Corra atrás de uma vida justa, uma vida de contemplação, fé, amor, perseverança, cortesia. Corra a toda velocidade na fé. Busque a vida eterna, pois fomos chamados para ela. Diga aos ricos na riqueza deste mundo que deixem de lado a empáfia e a obsessão por dinheiro que está aqui hoje e desaparece amanhã. Que busquem Deus, que ajunta muitas riquezas que jamais conseguiríamos administrar. E façam o bem para que sejam ricos em ajudar os outros e sejam para lá de generosos. Se agirem assim, irão a juntar um tesouro que vai permanecer e ainda obterão a vida que é verdadeira vida. Esse é mais um provérbio sobreviver. Porque viver é mais que sobreviver.